Música Resolvi aceitar seu conselho, dar um basta no meu desespero Eu resolvi mudar, sabe o fundo do poço, eu não tô mais lá Fala galera, hoje a gente tá aqui no Rodeio 8 segundos Pra cobrir aqui um pouquinho do show do Fernando Sorocaba Vamos falar um pouquinho com os meninos E a gente selecionou uma pergunta dos nossos ouvintes que mandaram aqui no nosso Instagram E o Rafael quer saber se vocês tem algum projeto de gravar alguma coisa aqui no Pantanal Sul Mato Grossense A ideia é boa, não pensamos ainda A gente já usou o Mato Grosso do Sul em letras de música Mas não pensamos ainda em gravar nada não Mas é uma boa ideia, de repente pros próximos projetos aí, obrigado pela dica A beleza natural daqui é incrível, então acho que tudo pode ser cenário aqui O Pantanal é um mega cenário Acho que super combina também com o chamado da floresta, hein? Ó, tudo a ver Tudo a ver, tudo a ver Oi gente, Fernando Sorocaba por aqui, hein? Tá ligado? Tá na mega Tá na mega, sempre Eu estou aqui com ele, Danny DJ Danny DJ, como que é tocar na terra do sertanejo? Você que é um cara que só toca funk, mistura vários estilos musicais E como que é estar aqui na terra do sertanejo? Ah, com certeza, é muito gratificante pra mim estar pisando em outras terras, né? Mas eu venho fazendo esse trabalho já há um tempo, de misturar as músicas, né? Fazer o funk nisso E misturar todos os estilos, não só com o sertanejo, mas também com o eletrônico E o reconhecimento é agora, podendo estar tocando numa festa como essa de hoje Cara, pra falar a verdade, eu estou realizando um sonho Porque eu sou fã de você Eu acompanho seus podcasts na internet Eu queria saber qual é a fórmula do sucesso Você que está no Facebook, Instagram, Spotify, Deezer, em todas as mídias sociais Qual que é a fórmula do sucesso? Você pode passar um pouquinho pra mim? Ah, não tem a fórmula do sucesso Tem a fórmula do trabalho, né? Primeiro você gostar do que faz Eu amo o que eu faço Desde muito novo Produzindo, escrevendo Tocando como DJ também Radialista também Fazendo rádio também Já faço, né? Desde os 15 anos de idade Já se passaram aqui uns 20 anos, né? De rádio mesmo Como radialista também E isso tudo No final tem uma conta, né? E você planta E você vai colher o que você plantou Então eu estou colhendo hoje aí O fruto aí de todos esses anos de trabalho De empenho, de dedicação E pra finalizar O que o pessoal pode esperar de Denis DJ daqui pra frente? Ah, continuar com um show animado Continuar fazendo música Continuar fazendo essas parcerias maravilhosas Hoje, por exemplo Falar em sertanejo A gente lançou uma música Para o Matheus Cauã Junto com o MC Coringa também Eu te amo tanto Tá super bem já Assim, a galera tá gostando muito E é isso Vai continuar Se Deus quiser permitir A gente continua aí Fazendo um trabalho maravilhoso Fala galera Aqui é o Denis DJ Tá ligado? Tá na mega Tchau